Estava lá que é que sem pux falar a namastê possível que eu não vou para o símbalinho Mas estivem a ver com o símbalinho para o céret GEU e não à peça foi algo Não nao eu não à rio Foi isso? Já que a gente abriu No teia que você não sabe nem a gente vai para o zoom me ajudando a mител o que não está com a maté foi mostrando a mim é porque os meus leitores me falam o que você diz, o que você faz? Você faz assim? É a gente não pode ter. A gente não pode ter uma forma de autonomização, a gente não pode ter. A gente pode ter. Será que estávendo assim, a gente não pode ter uma forma de autonomia? A gente não pode ter de ver que isso não. A gente não pode ter de ver nada. eles têm um problema que é o que isso precisa de um problema. Por que a gente se vê a pedir, estar com ele acontece por um erro ou não. A gente se vê em um pedido de alegria, não se vê em um momento, mas se vê no meu desejo e não se vê. A gente se vê no meu desejo e não se vê no meu desejo. Se agradez-se, depois reconheces-se. Se agradeça. É um eco-Jetá, não tem um eco-Jetá. Mas se você não consegue dar nada. Se você consegue trazer um eco-Jetá. Então você vai fazer um eco-Jetá. Amém. 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 DITURA e aí E aí eu Porque nós vamos levar os carregos de tudo. Então, eu não acessei, porque eu não acessei. Eu acessei. Por que isso? Vamos? Não, não parecem que você acessei. Mas eu acessei, não concordo. Fico certo certo? Vamos, vamos lá. Vamos chegar a cada um. Se for a frente é melhor? Inclusive agora eu vou fazer o que você está feito, mesmo? Vou fazer isso agora. Mas de uma coisa que eu tenho de fazer uma coisa mais fácil. Isso não é porque não tem. Mas você dizer que a gente quer dizer que a gente está sabem deets dos nossos homens é. Você deve ter uma coisa mais difícil de leur fazer. E você deve ter uma coisa mais difícil, e tem uma coisa mais difícil de fazer, mas tem mais de nós não é. Eu não tenho de fazer, estamos aqui e nós temos de trocês de todos os queridos. É o mesmo que é presente. E aí É 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 que o homem Rogai. Ele é um homem que leva a todos os locais. Nahu lease com o homem. из rebuena. Nahu kati, Nahu com oретan al-lá, Nahu al-rahi, Nahu wa-lahu, Nahu hama, Amr-Ill banner, Nahu wa-lahu, FI ala chehi. Mas oi não antes. Provequera gráfica em nós. Não existe razão com alguém. Por que vamos dizer assim que nos dizemos que nos dizemos. Mano, Amén! Porém, o é o o o ou o o o o O que é isso? é a verdadeira a verdadeira a lá a 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 o 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